E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já sabem quem o Thanos matou nos quadrinhos? Tá com dúvida? Então vem comigo que eu vou te contar. O Thanos já matou bastante pessoas nos quadrinhos e ele também já estalou os dedos nos quadrinhos. O Thanos já matou o Drax. Você nunca ouviu falar pra isso ou só ouviu ao contrário. O Drax já não tinha matado o Thanos? Não, houve a vez também que o Thanos já matou o Drax. Já matou também o Capitão América. A Finticeira Escarlate, a Wanda. O Homem de Ferro também. O Surfista Prateado. Tem muita gente achando que vai aparecer o Quarteto Fantástico no último filme. Então o Thanos também já matou o Surfista Prateado. Com Máquina de Combate. Essa pode acontecer também. Teve uma vez que o Capitão América perde o soro dele e ele acaba ficando velho. Então o que acontece? Ele passa o manto de Capitão América pro Sam Wilson, que é o Falcão. E ele vira o novo Capitão América. E nessa parte, teve uma vez que o Thanos foi e macetou a cabeça dele. Outro que também já morreu pelo Thanos foi o Visão. E também no filme nós vimos isso. E um que eu não podia deixar de fora também foi que o Thanos já matou o Wolverine usando a Joia da Realidade. Muita gente também acha que o Wolverine pode aparecer no Vingadores Ultimato. O Thanos, ele já matou também o Adam Arlock. Pra você que não conhece o Adam Arlock, quando eu fizer o vídeo sobre ele e a Guarda do Infinito, eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem. É só vocês clicar aqui e ir lá no vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem com seus amigos. Grande abraço e até mais!